Fala, meus queridos! Hoje é dia 31, meio-dia, o segundo vídeo do dia. Você assistiu o vídeo 1? Se não, aqui em cima está o vídeo 1, assista esse vídeo e depois assista esse para você ter uma leitura total do dia. Nós estamos fazendo três vídeos por dia, vídeo a nove da manhã, meio-dia e quatro da tarde, para você ficar cada vez mais informado de tudo o que está acontecendo nesse Brasil maravilhoso. Vá no comentário e diga para mim, você acredita que o Alexandre de Moraes vai cair do cavalo? Vá no comentário e diz, você acredita que ele ainda cai? Porque é disso que vamos falar hoje nesse vídeo. O Alexandre de Moraes cai do cavalo. Você viu que o Alexandre de Moraes está perdendo sua força? Vamos falar um pouquinho sobre isso, você vai entender. Você que assistiu o vídeo hoje de manhã tem uma ideia do que eu vou falar. Não esqueça que agora, eu não tenho certeza, eu não sei a que hora que esse vídeo está sendo colocado agora, meio-dia, se já passamos. Mas tomara que o Rogério Marinho já esteja na frente do Pacheco, porque nós temos ainda um dia, um dia para a gente compartilhar esses vídeos, jogar para todo mundo ver, para que a gente possa ganhar a presidência desse Senado. Será a maior vitória conservadora que a gente já teve nesse desgoverno Lula. Vá no comentário e coloca, fora Pacheco. Você que não aceita o Pacheco na política. Não é nem questão de presidência do Senado. Nós queremos o Pacheco na lixeira da história política brasileira, porque ele foi omisso, ele foi horrível. Não somente não o queremos como presidente do Senado, nós não o queremos mais na política. Ele não tem mais chance de entrar na política. Então vá no comentário e coloque, fora Pacheco. Pacheco, é isso mesmo. Esse aqui é o nosso segundo vídeo do dia. Eu peço para você, vá no comentário, diga se você prefere que eu coloque número, por exemplo, em todos os vídeos eu coloco número, porque eu faço três vídeos por dia. Um às nove da manhã, um ao meio-dia, e vou tentar fazer um às quatro da tarde, e depois talvez até um vídeo à noite. Mas até agora somente três por questão de tempo. Então a gente botar vídeo às nove da manhã, eu posso colocar o um. O segundo vídeo ao meio-dia, para você assistir agora. E o terceiro vídeo, que é o vídeo mais importante, um pouquinho mais longo, talvez 20 minutos, é o vídeo que a gente faz um desdobramento total do dia, com conexões de geopolítica e tudo mais. O vídeo mais importante seria o vídeo três. Então se você vai no comentário e fale para mim. Eu quero que você entenda aqui o que está acontecendo no nosso Brasil. Muito importante. Então, o Alexandre de Moraes cai do cavalo. Por quê? Olha o que está acontecendo. Presta atenção. STF não consegue intimar Telegram sobre multa de 1.2 milhões. Olha isso aqui. Plataforma descumpre decisão de Moraes e mantém perfil de Monar. Para. O que está acontecendo com o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes pede para o Telegram bloquear o Nicolas Ferreira e o Telegram diz que não. O Alexandre de Moraes pede para o Rumble bloquear o Monarca e o Rumble diz que não. O Alexandre de Moraes diz que se não fizer vai multar e o Rumble manda o Alexandre de Moraes ir pastar. Não importa que não o fará. O Alexandre de Moraes multa o Telegram 1.2 milhões e o Telegram diz que está literalmente cagando para a multa dele. Ou seja, o que está acontecendo? O Alexandre vai dobrar a aposta ou o Alexandre entendeu que essa briga ele não consegue ganhar? Pessoal, vamos entender, né, pessoal? O Rumble não tem um escritório no Brasil. O Telegram supostamente tem um escritório que eu não acredito muito nessa história, não, hein? Eu não acredito que o Telegram tenha um escritório real no Brasil. Vai lá, vai no endereço do Telegram, diz se você consegue encontrar alguma coisa. Então, na verdade, pessoal, nem o Rumble nem o Telegram tem escritório no Brasil. Então não tem como cobrá-los. Então o que acontece? O Alexandre de Moraes fica numa situação qual? Ou eu dobro down, ou seja, eu dobro a aposta e fecho todo mundo. Imagina quantos brasileiros vão deixar de fazer dinheiro, quantas empresas vão deixar de fazer dinheiro, quantas pessoas serão prejudicadas por essa ação do Alexandre de Moraes. Vão ser muita gente prejudicada. Então o Alexandre de Moraes, ele sabe que já tem muita gente que não gosta dele. Ô, Xandão, faz nada contra mim não, tá, Xandão? Eu tô só falando aqui as coisas, não precisa me prender não, Xandão. De boa, hein? Fica tranquilo. A gente tá só falando aqui o que tá acontecendo. Mas a verdade é essa. Milhares e milhares de pessoas não gostam do Alexandre de Moraes. Então, pé da vida com ele. E aí, se ele fizer uma coisa dessa, aumenta ainda mais. Mas, Fábio, mas por que tudo chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto por causa disso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o New York Times. O defensor do Brasil, o defensor da democracia brasileira. Olha isso. O defensor da democracia brasileira. Ele realmente é bom para a democracia? Olha o questionamento do New York Times. E você tem aqui o Wall Street Journal, que é o melhor jornal dos Estados Unidos. Brasil Crackdown Free Speech. Quer dizer, o Brasil fazendo caça às bruxas à liberdade de expressão. O que tá acontecendo, Fábio, com o Alexandre de Moraes? Bom, a mídia internacional, ela começou a mostrar as coisas erradas que o Alexandre de Moraes está fazendo. O Alexandre de Moraes, ele cresceu. Lembra daquele barco gigante, o Titanic, que quando o fizeram, falaram, ele é tão magnífico que é impossível afundar? E afundou. Lembra daquele prédio que eles fizeram o prédio mais alto do mundo, que era o prédio impossível de pegar fogo? Nem Deus afunda o Titanic e afundou. Nem Deus toca fogo nesse prédio e o prédio pegou fogo. O Alexandre de Moraes é um Titanic que ele chegou num momento onde ele pensa que ele é um invencível. E quando você entra nessa zona, nessa área dessa invencibilidade do Todo-Poderoso, você começa a cavar a sua própria cova. Você começa a dar tiro para todos os lados e você começa a se machucar sem perceber. E quando você percebe já é muito tarde. Talvez o Alexandre de Moraes percebeu antes de ser tarde demais. talvez não. Mas a mídia do mundo já começa a criticá-lo. Os grandes jornais do mundo começam a apontar o dedo para questionar as ações do Alexandre de Moraes. Com esse questionamento, uma pressão internacional, ele agora começa a se tocar. Foi um choque de realidade. Uou, 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 uou. Já não sou mais o herói na vista do mundo? O mundo começa a apontar o dedo de que eu estou cometendo erros? Peraí! Como é que eu faço então com o Monarque? E se eu agora dobrar a aposta e bloquear o Rumble? O que a mídia vai falar? A mídia que já está falando mal, a mídia que já está duvidando, o que a mídia vai falar, a mídia internacional, se eu simplesmente bloquear o Rumble? Se eu bloquear o Telegram e deixar milhões de pessoas sem fazer dinheiro, sem ter comunicação, o que a grande mídia vai falar? Vá no comentário, diz pra mim, você acha que o Alexandre de Moraes terá coragem de dobrar essa aposta? Porque a gente já viu ele dobrar na aposta, hein? Aquela situação do PL, o PL questionou, ele, bum, dobrou a aposta. Nós vimos aquilo acontecendo, mas eu acho que o jogo agora é meio, é mais embaixo, ele vai ter que dobrar a aposta contra o sistema que manda nele. É uma crítica ou uma mensagem do sistema? Relaxa, broda, relaxa que você está queimando o nosso filme. É uma, é uma, é uma, é uma crítica ou o sistema está dando uma ordem para ele? Para, relaxa, já fez o seu papel, fica tranquilo porque agora está queimando o nosso filme. Vai no comentário, diz para a gente aí. Você acha que ele vai dobrar essa aposta ou você acha que agora ele vai relaxar e vai deixar as coisas acontecer como estão? O Nicolas Ferreira, por exemplo, ele poderia ter bloqueado todos os deputados bolsonaristas, não bloqueou. E na minha opinião ele não bloqueou porque aí ele já foi esperto, né? Porque ele é contra o Lula, ele é contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes não é petista. Ele é contra o Lula e contra o Bolsonaro. Então ele não quer que o Lula seja o todo poderoso. Então ele prefere que o Lula tenha uma oposição porque a oposição do Lula ajuda ele nessa batalha. O que o Alexandre de Moraes não quer é ter um todo poderoso, um Lula todo poderoso com a maioria na Câmara, a maioria no Senado e na Câmara ou um Bolsonaro todo poderoso com a maioria na Câmara e no Senado. Isso aí é muito prejudicial a ele. Então ele precisa ter a maioria no Senado que é o centro-direita, centro-esquerda, são todos globalistas e é isso que ele precisa ter e ter a oposição bolsonarista atacando o Lula porque o Alexandre de Moraes passa a ser nesse momento em diante uma pessoa que vai tacar pedra na vitrina, na vidraça que hoje é o Lula. Lembrando a você que o Lula ele bateu de frente com muitas pessoas mas isso a gente vai falar na nossa live no nosso vídeo das 4 horas da tarde. Não esqueça que nosso vídeo número 3 será as 4 da tarde. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos te vejo as 4 horas da tarde. Um abração tchau, tchau.